Cara, eu acho que o melhor debate que eu percebi aí, que eu acho que a gente podia discutir, e aí a gente não precisa estar fechado nisso, mas eu acho que o debate que a gente tem que fazer é a discussão sobre qual é o problema. Esse que eu acho que para mim é a questão principal, que ainda para mim não tem consenso aqui no grupo. Qual é o problema e quem que é o cliente? Eu acho que são essas questões, porque a partir do momento que eu vejo qual é o problema e qual é o cliente, eu vou ver qual é a demanda que as pessoas têm, e a partir dessa demanda eu vou projetar essa demanda a partir da reintermediação. Tem um erro aí, aí não estou dizendo que a gente precisa concordar com isso, mas a gente pode debater isso. se quiser debater no Skype ou antes, para mim, mas tem que discutir o seguinte, olha só. Eu ainda não fui convencido, porque ontem o papo parei no meio que eu fui fazer a palestra, mas até onde eu me lembro, eu tinha defendido a ideia de conflitos legais, se eu fosse dizer. O que que... Por que que o ser humano, num determinado momento, resolveu inventar o tal do que a gente chama hoje de direitos? Começaram a haver conflitos na sociedade, as pessoas começaram a matar as outras e tudo, e dar tiro, e precisava alguém para decidir o que fazer com aquela pessoa. Um enganava o outro e tal, e aí começou, a partir daí, a necessidade. Então são conflitos, administração de conflitos, administração de normas, imposição das normas. Então, a gente teria que pensar nisso, né? Vamos pensar, vamos voltar lá para trás, estou pensando aqui no Velho Oeste. Uma cidade sem lei, aí num determinado momento se prende o cara que matou a mulher, aí o pessoal vai julgar, aí precisa criar um juiz, aí alguém vai ter que defender o cara, o outro vai acusar, etc. Então, isso é o que? Conflitos, normas, né? E eu gosto de pensar desse jeito. E aí resolveram desenvolver uma teoria. Uma teoria sobre esse tema. Que aí a teoria é o direito. Mas a gente chamar de problema, é a mesma coisa que eu tive discussão com o Fernando. Ele queria dar o nome do negócio de oil gas. Eu falei, cara, vou botar energia. O problema das pessoas é a necessidade da energia para poder sobreviver. Necessidade de administração dos conflitos para poder sobreviver. Então, a administração de conflitos é uma coisa que é mais ampla, né? E aí, por aí. Mas a gente pode discutir aqui também e chegar lá na frente com mais maturidade. O que a senhora acha, Dona Silvia Piva? Esse texto aí é um texto, estou ouvindo o que você está falando. E acho que a gente tem que pegar lá, ter como prática em todos os, por exemplo, quando eu vou discutir ciência, eu fico pensando, como é que isso começa? A partir de um problema. Alguém tinha um problema e aí não conseguia resolver, o negócio era complexo, aí juntou três, quatro pessoas para estudar aquilo. Dali a 200 anos, aquilo virou a tal da academia. E a academia surge a partir dos problemas que as pessoas não conseguem resolver da própria cabeça. Então, quando você vai pensar ciência, você volta a esse problema. Como a gente está recomeçando a civilização, a gente tem que começar o seguinte, bom, como é que tudo isso começou? Vamos pegar o início para evitar a intoxicação, as variantes e tal. Vamos fingir que nós estamos começando do zero uma nova civilização, que é mais ou menos o que se propõe o game over e o início da outra fase do jogo. Então, se a gente analisar esse texto aí, aí comentando esse texto que o cara mandou, você já vê como é que as coisas ficam um pouco intoxicadas. Porque, o que eu tiro aqui? Vamos pensar assim, de maneira lógica. Reestabelecer o equilíbrio nas relações entre as pessoas, isso não é o problema que tinha. As pessoas não tinham problema entre as relações. O problema é que existiam conflitos, a relação das pessoas estava numa boa e começam a aparecer conflitos. E a partir dos conflitos, as pessoas se perguntam, como eu resolvo o problema dos conflitos, não da relação das pessoas. Se eu estou numa boa com todo mundo, com todo mundo tranquilo, a taxa de demanda de processos, de justiça, de direito, que seja o nome que a gente vai dar para isso, cai lá para baixo. Então, o que vai gerar, na minha opinião? É que começam as pessoas lá querendo viver e vem alguém lá, o cara planta lá, sei lá, 20 cenouras e vai lá um cara e pega 5. Aí o cara fala, pô, peraí, o que eu faço com esse cara? Vou dar porrada? Ah, não, você não pode dar porrada. Tá, então como é que eu resolvo esse problema? Ah, vamos criar aqui uma mediação desse conflito, uma forma da gente poder evitar que esse cara venha e se ele vier, ele tem um tipo de punição. Então, repara, o que eu estou te falando são conflitos, a palavra conflito me agrada. A palavra conflito me agrada. Então, eu acho que se alguém me perguntar, vou supor que eu fosse fazer uma antropologia do que a gente está chamando de conflitos legais. Eu não sei que o nome vocês vão estar gostando, mas vamos trabalhar nessa direção. E aí você vai trabalhar na administração dos conflitos legais, ou administração dos conflitos, talvez seja isso. É a administração dos conflitos, não são legais. Administração dos conflitos, beleza. Deu conflito. Aí como é que eu resolvo isso? Então, se a gente pensar em administração de conflitos, se não tem conflito, não precisa administrar. Mas se tem conflito, aí precisa administrar. Né? Então, beleza. Então a gente está falando disso, administração de conflitos. E aí a gente recomeça. Como é que a gente vai, nessa nova civilização, organizar a administração de conflitos? Olha o nome como muda e como ajuda. Porque aí eu posso ter na plataforma, né, arbitragens para administrar conflitos. Eu estou com conflito com fulano, como é que eu resolvo? O que vocês acham aí, para começar a brincadeira? Silvio, mas olha só. A gente está falando de duas coisas. Uma coisa é o estilingue, a outra coisa é a pedra. É que você está usando a ferramenta. O trem, o trem é o direito. O carro é o direito. O avião é o direito. Só que a gente está falando do desejo de voar. O problema da locomoção. O problema da locomoção é antes, a demanda vem antes da oferta. Você não pode ter a oferta antes da demanda. O direito é uma oferta a uma demanda. Primeiro vem a demanda, depois a oferta. É isso que está confuso. O direito veio antes? Não, o direito não veio antes. O que veio antes é a demanda das pessoas por caminhar. Demanda das pessoas para não ficar doente. Demanda das pessoas por comer. Demanda das pessoas para não passar frio. Então, vamos pensar na demanda. A demanda qual é? As pessoas e os seus conflitos. Como as pessoas resolveram o problema da demanda para trabalhar os seus conflitos. É porque a gente está tão mergulhado dentro do negócio, entendeu? Que aí a gente não consegue separar a oferta da demanda. O direito não vem antes. A oferta não vem antes da demanda. Então, a gente tem que entender qual é a demanda desse novo século. A demanda de administração dos conflitos. Esquece direito. Esquece direito. Senão a gente começa a embolar o troço. Aí começa a falar da oferta e vem toda a discussão das pessoas. Essa que é a intoxicação. Foi o mesmo papo que eu discuti com o Fernando lá no grupo de óleo. Eu falei, a demanda é energia. O óleo, o gás, é oferta. É aquilo que você vai usar para resolver o problema da demanda. A gente tem que pensar na demanda. Silvio, vê bem. O problema que a gente define, a gente começa a escola com um problema. Nota bem como é que a gente começa a escola. Como ajudar pessoas, profissionais e organizações a competir, barra sobreviver, ou sobreviver, barra competir no mundo digital. Então, eu tenho um problema. Aí, para trabalhar com esse problema, eu tive necessidade de trazer uma teoria. Qual é a teoria que eu trago? Eu trago a teoria, antropologia da sobrevivência. Já foi a antropologia da cognitiva que está dentro da antropologia da sobrevivência. Então, repara. Primeiro o problema, porque facilita o entendimento. O problema é esse, né? Pô, tá legal. Então, é isso que eu ajudo as pessoas. Tá claro que você ajuda as pessoas? Tá claro. Então, o que eu trago? O que eu faria de sugestão, em vez de você falar do direito, que aí vem toda uma embolação, em vez de você falar do seu quebapá, você vê, eu não entrei na discussão da comunicação que embola o meio de campo, que é a ciência que a gente está trabalhando. Tem o direito, tem a economia. Não faz isso, você vai se atrapalhar. Vamos mudar para o problema. Ciência 2.0. Esse é um exercício que eu sugiro que você faça, né? Dentro da ideia de se desprender. Eu fiz isso, foi por isso que eu consegui ir à frente. Então, o que eu acho que a gente poderia começar a pensar é na antropologia dos conflitos, da administração dos conflitos. Aí você vai poder pegar várias coisas, inclusive coisas que estão numa coisa chamada direita. Porque a gente está tentando ver, e aí sim, qual é a influência, aí olha só que interessante, qual é a influência das mídias e do comando e controle na antropologia da administração dos conflitos. Olha como é que começa a mudar a brincadeira. Qual foi a... O que que significou para a administração dos conflitos a chegada da oralidade, a chegada da escrita, chegada da escrita impressa? O que que mudou na forma de intermediação a partir daí? Você tem um campo completamente novo, limpo, começando do zero. Esquece direito, direito, porque aí você começa um... Entendeu? Aí começa todo um... Pronto, aí você... É quase como se a gente tivesse um motor 1, motor 2. Motor 1, motor 2. Na ciência 2.0, na civilização 2.0, no motor 2, se você não tiver um problema, você não consegue ir para frente, porque você vai ser pega, puxada para a intoxicação. Então eu já estou aí começando a trabalhar em cima da ideia. E esse grupo está sendo muito interessante. Nós estamos trabalhando com a administração dos conflitos e a ciência que vai nos ajudar é uma nova ciência, da mesma maneira que a gente criou a administração da sobrevivência, a gente vai criar a administração, a antropologia, para a gente poder estudar, a antropologia da administração dos conflitos. Algumas pessoas que escrevem sobre o direito, principalmente história, filosofia, etc., vão interessar. Talvez alguma escola do direito faça isso. A antropologia do direito, por exemplo, a gente traz e vai juntar para isso e vai caminhar. Mas não vamos chamar de direito. E aí você está falando, o ser humano não nasce com direito. O ser humano não nasce com direito a nada. Ele tem que conquistar tudo. Não tem um direito que ele nasce. Nada. Zero. Não existe nenhum direito garantido. Ele vai ter que se esforçar para mamar, ele vai ter que se esforçar para superar as doenças que ele vai ter. Depois, quando ele ficar maior, ele vai ter que lutar para poder sobreviver. Ele não tem direito a nada. Ele vai conquistando coisas e preservando coisas. Segundo a E.R.A. só tem direito à vida. E aí isso tem que ser preservado. Lutar para isso. Não vem nada de graça. A única coisa que você possa dizer é que ele ganhou uma energia interna. Isso não é um direito. Isso é um patrimônio, digamos. A energia interna e a capacidade de desenvolver essa energia. Silvio, e não é você só. Foi necessário essa organização. Porque as coisas precisavam ser trabalhadas. Como as coisas estavam emboladas, tudo ficou embolado. Então você vê. Eu estou falando isso porque eu também vivi isso. Eu estou passando para vocês a minha experiência como futurista, digamos, da civilização. Porque agora a gente foca a civilização. Porque eu incorporei os setores todos. E eu estou, então, a gente está pensando na sociedade. E eu estou discutindo uma área que eu nunca discuti na minha vida. Direito é um negócio que eu... Eu fui sempre... Posso ter sido usuário de direito. Mas pensar direito eu não tenho. Eu não tenho essa prática. Então, o que eu acho que eu... O que eu aprendi no meu estudo Foi, primeiro, que eu tinha que ter um problema. Porque com o problema Eu podia praticar a certeza provisória Que hoje eu chamo de certeza provisória razoável. Porque me dá flexibilidade. Eu não preciso ficar pensando Ah, não, mas isso não é da minha área. Ah, não, isso aqui não é um texto que eu possa... Citar... Ah, não. Para eu citar esse texto eu tenho que fazer uma correlação. Isso aí é academia 1.0. Academia 2.0. A ciência 2.0. A solução de problemas complexos 2.0. Que seria, então, a ciência. Que seria isso que é o papel da ciência. A administração de problemas complexos. Em vez de a gente chamar de ciência, é isso. E a antropologia dos problemas complexos seria o estudo. Então, a gente vai precisar fazer isso. Em todos os setores. Que é a antropologia dos sistemas complexos. A antropologia da administração de conflitos. Aí a gente pode ir pegando coisas de vários lugares. Não precisa ser só do direito. Antropologia do direito. Porque o direito por si só já leva a uma confusão. Porque aí é a coisa do sindicato. É o sindicato que quer estabelecer o direito, o advogado, etc. Não. Qual é o problema do cliente? O que o cliente quer? Administrar os conflitos. Quando ele tem. Quando ele não tem conflito, ele não quer ninguém enchendo o saco dele. Pintou o conflito. Eu quero administrar. Consegue administrar sozinho? Não. Consegue resolver no seu condomínio? Não. Consegue resolver numa plataforma? Consegue? Para que precisa ir para o Estado? Aí fica mais fácil ver. Como é que foi isso no passado? Então, eu fui caminhando e aí eu percebi que eu precisava criar a antropologia cognitiva. Só agora, você vê, esses anos todos, só agora, no Jardim Botânico, tirando foto do lagarto, eu me lembro exatamente do ponto que eu estava lá, me veio esse conceito. Antropologia da sobrevivência. Eu falei, caraca, mas é isso. Não é antropologia cognitiva, é antropologia da sobrevivência. Então, o nosso guarda-chuva maior é a antropologia da sobrevivência. Para a gente poder lidar com a civilização, a gente tem que desintoxicar e tirar a gordura de tudo que a gente aprendeu até então. E aí a gente tem que ir para os problemas. Então, qual é o problema que o consumidor e o cidadão têm? Administração de conflitos. Ok. Então, vamos fazer a antropologia da administração dos conflitos. Aí você fala, vamos pegar os bimodais. O que você está pegando? Isso vai ser um subproduto da antropologia da sobrevivência. Na antropologia da sobrevivência, uma das demandas de sobrevivência é o conflito. Administração de conflito. Vai pegar o pessoal do agro? Alimentação. Demanda, administração da alimentação. Administração da mobilidade. Administração da energia. Aí a gente começa a brincar bem. Porque a gente pega o geral e depois vai aplicando no específico. Que tem uma ideia, que a gente tem que... Uma coisa que eu estou aqui pensando sobre esse áudio que eu fiz, que é o seguinte. Como a gente está entrando em uma nova civilização, a possibilidade de a gente se intoxicar é grande. O que vai nos unir aos nossos antepassados? Qual é o ponto de referência que a gente pode dizer que a gente não vai se intoxicar das conjunturas? É quando a gente disser, existe uma essência humana, que nessa essência humana existem demandas que são eternas. E aí a gente vai dizer, existe uma demanda que é eterna por educação? Existe, porque o ser humano não nasce, tem que aprender. Então a educação é eterna. Aí a gente vai trabalhando desse ideia nosso e a gente vai chamar, né? É a administração do aprendizado. É eterno? É. O aprendizado é eterno? É. Então a gente precisa trabalhar com a administração do aprendizado. A demanda por conflitos, para a solução de conflitos é eterna? É. Então a gente precisa trabalhar a administração dos conflitos. A administração da mobilidade é eterna? É. A administração da energia é eterna? Então, isso é da essência dos sápios. E a gente precisa administrar essas demandas que são eternas. A partir daí a gente está limpo. Limpo. Desintoxicado. A gente não pega conflitos, rabichos. Ah não, porque o direito, não sei o que. Não, não pega nada. Não pega educação. O problema não é a educação, a escola. Quando eu chego lá, o futuro da escola. É a administração do aprendizado. É isso que interessa. Clareia muito. E aí a gente vai ter uma... Nós temos uma ciência que é estruturante. Que é a antropologia da sobrevivência. Que aí a gente vai pegar tudo que a gente já aprendeu com o Pierre Lévy, com o Maquiloua, com o Ines e tal, babá. Junta em Rendes, junta não sei o que. Esse é o nosso guarda-chuva geral. Aí vocês aqui, no sub, no andar, tem uma sala, aí aquela galera ali, são aqueles malucos do direito. Ah, legal. Mas é direito? Não. É aqui, a placa não é direito. É administração dos conflitos. O que que é isso? Aí a gente bota ex-direito. Ah, tá ex-direito. Mas por que que é administração dos conflitos? Porque a gente quer conversar com os nossos antepassados lá atrás, esquecendo tudo que a gente aprendeu, para reaprender a partir do problema. Para a gente não se intoxicar com a solução. Para a gente não se intoxicar, porque a reintermediação que foram feitas, as intermediações que a gente tinha, nos intoxicaram. Para reintermediar, a gente tem que se desintoxicar. Então a gente volta para o ponto de origem. Para o problema. O conflito que precisa ser administrado. Aí a gente recomeça. Então, vamos lá.